Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com OxyNotIncluded na nossa base do desafio Hardcore Plus e como prometido estamos exatamente na sequência do episódio passado. O que aconteceu aqui? O negócio é o seguinte, é bom saber como aconteceu, para que você se policie da próxima vez. Eu tinha um sistema de segurança para que isso não acontecesse, para que não entrasse outro líquido aqui. No caso, o outro líquido seria o petróleo. Qual que era ele? É essa válvula aqui, esse sensor hídrico aqui. O que ele faz? Enquanto isso aqui, na verdade é acima, deve ficar assim. Enquanto isso aqui estiver acima de um quilo, ela funciona, a bomba. Se ficar abaixo, ela desliga. O que eu fiz? Eu burlei o sistema, eu desliguei esse sensor. Desligando esse sensor, ele puxou toda a água que tinha aqui. Deu uma escorridinha no petróleo para o lado de cá e a bomba puxou. Esse petróleo foi levado por esse encanamento até aqui, resultando no que resultou. Agora aqui é o seguinte, eles ainda estão fazendo xixi no chão, mas eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou desmontar esses três geradores e vou colocar aqui geradores manuais. Vai de cobre mesmo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que economizar um pouco de aço. O ferro não precisa economizar não, certo? Por quê? Para que o filtro aqui funcione. Ó, acho que acabou totalmente a água poluída já. Aí, agora é só a água que tem. Então eu já posso dar o clears aqui, ó. Boa, as coisas voltaram a funcionar. Certo, aí todo o excedente de água agora vai para a produção de oxigênio ou então vai para esse armazenamento aqui, que eu posso mandar lá para fora já também, né? Plugando aqui, ó, eu já começo a mandar esse excedente de água lá para fora. Na verdade, o clears é aqui. Eu tenho que deixar a água entrar de novo. Ó, petróleo, ó. Ó o perigo. Acho que isso é o suficiente, né? E clears agora. Tem que ficar... Aí, água nos banheiros. Pronto, agora eles não mijam mais no chão. Agora o Frank está proibido de entrar aqui. Vamos lá, vamos resolver esse troço aqui. Vamos lá, libera aqui para a galera construir de novo. Certo? Eu preciso de pelo menos uma garrafinha de hidrogênio. Já vou até colocar aqui já no esquema para depois. É insert, né? Tira aqui para mim uma garrafinha de hidrogênio. Tá. Aqui embaixo temos dois líquidos já. Aqui, ó. Certo? Só preciso colocar aqui em cima água. Só água eu preciso pôr aqui em cima. Já resolve meu problema completamente. Aí, para fazer isso da maneira mais simples, eu tenho água engarrafada já, será? Eu teria ali embaixo, né? Mas eu posso tirar do cano. Aqui, ó. Posso tirar do cano aqui, ó. E aí dá menos trabalho. Ó, com isso, girando ali nas rodinhas, eu já estou garantindo a eletricidade, pelo menos, para repor o oxigênio dos trajes. Como é que está o oxigênio da base, da cápsula? 12 quilos, ok. Pior que eu não faço ideia de como é que eu vou saber se está faltando parede de fundo. Será que se eu olhar por mineral? Hum, boa. Aqui, ó. Faltou aqui. Ups, ainda bem que tem essa visão, hein? Faltou aqui. Faltou aqui. Aqui não vai, porque aqui é o bloco, né? Aqui é porta. Aqui é porta. Aqui é porta. Aqui é porta. Aqui, ó. Ia deixar passar aqui. Visãozinha de mineral salvou. Acho que só, né? Beleza. Para parar de vazar o oxigênio. Ó, a água entrando aqui sem parar agora. Quando é que essa água vai parar? Porque eu fiz o sisteminha lá, aqui, ó. Esse cara aqui, se ficar abaixo de 100 quilos aqui em cima, ele para. Essa água aqui não pode chegar aqui. Aí, desconstruíram tudo. Putz, acho que agora vai, hein? Acho que agora o negócio está funcionando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu duvido muito que precise mais do que isso, tá? Duvido muito mesmo. Um, dois, três, quatro. Ah, beleza. Eles alcançam aqui. Então, a gente pode colocar, por exemplo, essas daqui. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Bom. São oito turbinas e quatro vulcões. Vou colocar duas turbinas para cada vulcão. Duas turbinas para você. Saída. Aqui vai ter que ser aço, não vai ter jeito, né? Vou ter que produzir. Bom, acho que agora eu já consigo produzir. Mas pinga aqui. Eu levei todo o carro embora e eu trouxe de volta, né? Espero que eu tenha trazido de volta. Vou dar uma isolada aqui. Tem petróleo aqui, beleza? E aqui dentro tem petróleo também, né? Ah, beleza. Posso voltar a produzir sim. Assim que eu desparalisar aqui, eu volto a produzir aço. Só que eu só não tenho energia, né? Aqui, ó. Aqui baixou, foi abaixo de cem quilos. Essa bomba para de funcionar. Dessa forma, eu tenho um sisteminha garantido aí para manter a minha água lá dentro. Cadê? Não vieram tirar a água aqui? Marcado para esvaziamento. Então esvazia, pô. Vixe, Maria. Quem entrou de gás errado aqui? Opa! Eu gastei todo o meu oxigênio que estava aqui? Não é possível. E eu não posso sair sem traje. E isso aqui é feito tudo de cobre. Tem que trocar por ferro, né? Mano! Eu gastei tudo aquilo de oxigênio que tinha aqui. Olha que está aí nas garrafas de água que eu não estou vendo. Ah, está aqui. Move para cá. Muita água ficou lá. Trezentos e pouco. Muita água, pô. Cacete. Eu vou ter que colocar... Vou ter que espalhar ela com a garrafinha. Não vai ter jeito. Ô, Marcelo, mas você está nazarado, viu? Desmonto isso aqui. Troca isso aqui, isso aqui. Esvaziador de garrafa. Está aqui. Espera aí, não vai entrar gás errado aqui não, né? Aí, boa. Pelo menos isso. Água. Uma garrafinha aqui de 200 quilos, por favor. 5, 10, 15, 20. Beleza. Só isso, né? 200 quilos é o suficiente. Pronto. Desmonta. O que aconteceu aqui que a água não... Ah! Vou perder a água. Como é que ficou aqui? Ficou pouco. Vou ter que jogar outra garrafa. Mas agora sobrou quanto? 400 é muito. Tenho que jogar outra garrafa. Então, agora começou a ficar perigoso, porque o oxigênio que eu tenho é esse que está na cápsula. Está 10 quilos aqui por bloco. Ainda bem que eu fechei os blocos, hein? Vamos lá. Líquido, água. Traz aí 200 quilos. Beleza. Perfeito. Desmonta. Põe o bloquinho de volta. Deu bom? Deu bom. Não era para ter feito isso. Era para ter colocado esse bloco aqui, ó. Porque eu ainda tenho bastante oxigênio preso aqui, ó. Ó. 2 mil quilos. Ufa, ainda bem. Ainda tem um monte de oxigênio preso aqui. Espera aí que eu já vou liberar ele. Só que... Era para ter deixado a escada aqui, né? Eles não conseguem mais sair, tá? Espera aí que eu já vou liberar. Já deixou só. Liberar o oxigênio aqui para baixo e o hidrogênio aqui para cima. Hidrogênio aqui em cima. Vamos ver para cá. Ninguém vai vir construir aqui, não? Libera o hidrogênio aqui. Beleza. Aí eu garanto o hidrogênio em cima. Por que que... Não tem um minário de ferro? Tenho. Está inalcançável mesmo? Sacanagem, né? Como é que eu consegui construir esse bloco, então? E desconstrução eu consigo? Desconstrução eu consigo. Ah, aí zoou o barraco, hein? Ah, de aço deu. Era ferro que não estava querendo. Ah, acho que estava do lado de fora, né? Isso vai fazer explodir o oxigênio para cá. Eles não estão alcançando esse bloco aqui, ó. Quase deu ruim aqui, hein? Nem vi que não tinha construído ainda. Perfeito. Desconstrói aqui. Aqui, aqui e aqui. E constrói... Ah, até que enfim. Aqui, aqui e aqui. Ó, uma bolha de... De oxicarbona aqui. Não faço ideia de como. Está vendo? Ele trava aqui, ó. Ele não deixa sair, ó. Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Colocar um bloco e depois colocar... Duas voltaram a funcionar. Parei de fundo agora de novo. Beleza, as três voltaram a funcionar. Ninguém mais entra. Não, espera aí. Ainda tem que entrar ainda que eu preciso liberar isso aqui, ó. Fecha aqui e aqui. Sem ficar preso. Porque eu preciso liberar esse oxigênio pras bombas. Vou trocar as estações aqui, ó. Pra ferro, droga. É, uma ficou de cobre aqui que eles acabaram arrumando, né? Ah, peraí. Então vamos fazer o seguinte. Porque aí eles vão pegar... Aí o que faltar é o face de ferro. Aqui, ó. Entrega. 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 Está puxando ainda. Ok. Libera aqui a porta, porque senão eles não conseguem construir aqui, né, Marcelo? Dá pra fazer mais um de cobre? Beleza. Eles voltaram a sair da cápsula. Que desespero, meus amigos. Dois episódios de puro desespero. Seca essa nata. E abre aqui. Não, abre não. Troca por um bloquinho aqui, né? Por que ele não vai deixar eu pôr uma parede de fundo aqui? Tá bom. Eu troco por um bloco de malha. Pronto. Ele não está deixando eu pôr parede de fundo aqui, não, viu? Peraí que vai começar a quebrar de novo aqui. Eu tenho que trocar logo esse bloco aqui, ó. É muito microgerenciamento. Socorro. Eu não suporto. Meus dedos doem. Boa, mano. Beleza. Liberou. Ninguém mais entra. Proibido o acesso. Aí, agora tem oxigênio para ir para os trajes. E o dióxido de carbono acabou descendo lá. Tem chance dele ser deletado? Ele vai ficar me atrapalhando aqui, ó. Esqueci de tirar ele antes, de deletar ele antes de tirar a nafta. Ah, mas ia ser quase impossível, pô. Porque ali tinha muito oxigênio. Mas tá bom, ó. 200 quilos já por bloco. Tá bom, tá bom. Eles voltaram a sair. Agora tem hidrogênio. 9 quilos. Voltou a produzir sem parar. Alívio. 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 Deixa eles rodar mais um pouquinho na rodinha aí. Até ter uma quantidade boa aqui de hidrogênio. E eu tenho que tomar cuidado que agora vai voltar a esquentar a cápsula, né? Ah, esqueci de passar o cano aqui, ó. Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Sabia que eu tava esquecendo de alguém. Larguei a mão de alguém aqui. Aqui, ó. Faltou isso aqui. E aí, como é que eles vão lá arrumar se eu fechei aqui em cima, né? Já tem vapor o suficiente aqui embaixo pra nós? Ó, já fizeram até as turbinas, pô. Você tá de sacanagem. Esses duplicantes aqui não são fracos, não. Mano, que desespero, hein? Foi desesperador. Essa água vai descer por aqui. Aqui vem com uma ponte. Episódio passado foi desesperador. Saídinha de líquido. É, eu vou ter que voltar a fazer aço. Não vai ter jeito. Pra fazer aço eu preciso de água aqui, ó. Coletar somente. Gelo. Pera aí, é mais fácil eu fazer as placas de condução aqui, né? Porque aqui eu alcanço nessa altura. Tá frio aqui, né? No geralzão tá frio. Uma escada aqui que eles conseguem descer. E aí eu faço isso aqui, ó. Já garanto uma boa quantidade de gelo aqui dentro. Pronto, acho que assim é melhor. Acho que eles já arrumaram lá em cima, né? Ó o vapor já querendo subir, ó. Esse bloco aqui não deveria nem existir. Nem precisou de eu desconstruir o ferro. Impostou e mandou ele pra baixo. Vai, mano. Pode vazar pro lado aí. Isso. Pinga lá embaixo. Não, mas aí não precisa fazer terra, né? Aí você zoou. Mas tá bom. Tá dando tudo certo, gente. Isso que é importante. Bom, eu acho que agora talvez eu tenha condições de voltar a produzir aqui, ó. Pelo menos pra eu terminar as construções antes que eu precise ligar lá dentro a... Ué, por que que ninguém consertou isso aqui? Se não consertar não entra gelo ali, pô. E nem ferro. Joga o ferro ali. Aí, agora volta a esquentar. Quebrando meu sistema aí, pô. E aí quando a água passar aqui, ó. Aí vai trocar a temperatura com ele. Que doideira. Eu coloquei a tarefa aqui pra... Ah, tá. Eu liguei a... É pra ativar, pô. Ninguém vai vir ativar? Fica um marcado ali e ninguém vem, ó. Sub-10. Pronto. Tá de brincadeira, pô. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora nessa brincadeira aqui. É por causa da rodinha, tá? Acho que quando eu conseguir terminar tudo aqui... Quanto tem já de hidrogênio aqui? 23 quilos. Acho que já dá pra... Pra dar uma ligadinha, né? Tirar você. Tira você. E eu já posso... Conectar aqui de volta. Pelo menos dois aqui, ó. Temperatura... 39 graus. Tá bom. É, agora eu realmente não tenho mais material pra fazer o negócio aqui de volta. A não ser que volte a produzir aço. Hidrogênio voltando. Eu preciso da energia das turbinas. E pra ter a energia das turbinas, eu preciso deletar boa parte desse gás aqui. Vou puxar aqui. Que aí eu abro aqui embaixo. Ih, rapaz. O granito aqui não aguentou o tranco, não. Derreteu todas as escadas aqui. Quente, hein? Vou fazer um vapor aqui rapidão. Vou evidenciar um vapor aqui. Ó, a temperatura do autocoletor agora. 26 graus. Vou fazer um vaporzinho bom aqui, tá? Agora aqui, ó. Vou deletar esses blocos aqui. Porque no final das contas, esse oxigênio poluído, ele vai ser pressionado aqui dentro. E aí eu só deleto ele depois. Hum, bem na hora eu construí as placas, hein? Vai ser bonito. E aí já garante pelo menos uma energiazinha. Menos que seja... Ah, é verdade. Aqui, ó. A placa de condição térmica aqui no canto, pô. De gelo. Pra resfriar as turbinas. Que aí até eu fazer um resfriador aquático dá bom. O que aconteceu aqui que eles mijaram dentro da cápsula? Ah, é verdade. Eu coloquei o excedente pra lá, né? Lugar aqui de volta. Acho que gasta energia se fica girando aqui a água. Não era desse jeito que eu queria fazer. Não, não gasta energia não. Só fica girando mesmo, ó. 27 quilos. Eu realmente não tenho nenhum material pra fazer aqui, ó. De novo eu tropecei no metal, né? E aí, cadê o vaporzão daqui? Perdi o show? Perdi o show. O que tá me atrapalhando aqui agora é o oxigênio poluído. Porque vapor eu já tenho. E tá quente, viu? Sobrou um pouco de petróleo? Eu tinha visto petróleo aqui em algum lugar. Aqui, ó. Tem quanto aqui? 300 quilos é bom, hein? Vamos trazer ele pra cá. Pra cá, né? Porque aí ele já escorre pro outro lado. Junto com o resfriamento aqui. Vamos ver aqui. Esvaziar. Aí essa placa de condição térmica aqui já... Deixa eu até fazer mais um bloco aqui porque vai dar ruim. Falei que ia dar ruim. Agora eu só preciso que esse vapor encoste aqui. Posso usar até os outros gelos aqui, né? Salmoura congelada também eu posso usar aqui, ó. E aqui tudo vira... Mimigê, hein? Marcelo Loyola fez uma bagunça. Olha a velocidade que a placa de condição térmica tá perdendo temperatura. Vou dar uma travada aqui nessa água. Tá vendo? Faz sal. E aí o sal vai acabar. Quero que o vapor seja feito aqui, ó. Isso. Isso. Agora sim. Só mais um pouquinho. Só até encostar na turbina. Deixa eu fazer outra armadilha aqui. Ó o vapor quase encostando. Ó o vapor tomando conta. Vai, vai. Chega lá. Calma. Como é que tá a temperatura desse ferro aqui? Esse aqui do meio está a 800 graus ainda. Dá pra pôr mais umas duas placas, eu acho. Aqui eu já vou pôr gelo, porque se eu ficar pôndo muito salmoura aqui, vai dar ruim. Fechou? Aí. Fez a bagunça de novo. O excedente da água... O erro tá aqui, ó. Esse pluga aqui. Este despluga daqui. Pronto. Aí eu sempre tenho água agora no banheiro. Certo? E aí a água que sai daqui, ela entra aqui, ó. Burro. Ela entra aqui, ó. Porra, já não vi isso, mano. Tá tão desesperado quanto as coisas. É isso aqui, ó. Porra, tá na cara o tempo todo. Pressuriza o excedente e põe a bomba pra puxar o que precisa pra usar o banheiro, pô. Aí, ó. Essa ponte aqui sai fora. Pronto, aí, ó. O excedente agora da água vem pra cá. Como é que ficou de germes? Nem fez cócega ainda. 37 quilos de hidrogênio e tá aumentando. É que eu não tenho como gastar, né? Mas eu tô providenciando isso lá fora. Rapaz, já esquentou tudo aqui, já. Ó. Se isso aqui virar vapor de uma vez, vai ser coisinha linda, hein? Tira aqui. Ó o vapor aqui, como já tá quente. Agora é só aumentar a pressão do vapor. Vamos lá. Droga, eu tinha esquecido dessa nafta aqui. Mas tá dormente agora, né? Beleza. É ela que tá fazendo todo esse gás ácido aqui, ó. Tirar ela daqui. Esse aqui não tá ocioso, ó. E esse aqui tá dormente. É dois dormente e dois ocioso, né? Sempre. Primeiras laterais. É, aqui não vai dar, não. Foi muita água. A temperatura do ferro já tá em 300 graus já. E a água ainda tá em 54. Que eu exagerei. Era mais uma placa só. Aqui agora é só torar o vapor, tá? Só botar o vapor aqui pra funcionar. Esse ferro aqui embaixo. Aí tá trocando temperatura já. Isso aqui é só... Fazer isso. Esse aqui também. E a gente continua levando tudo lá pra cima. Aqui já vai ser melhor já a situação. E a gente já tá falando já de mil graus de ferro. Ó, só limpar. De volta ativa. Nossa, subiu 3 graus. Esse ferro aqui tá aqui temperatura. Porque a coisa eu jogo ele lá pra cima naquele vulcão. Ó, ele tá a 700 graus. Ó, vai pra cá. Pra me ajudar. Esse aqui está a 8 graus. É, aqui já tá tudo frio. Ó, essa parte aqui tá bem gelada. Esse aqui está a 500 graus. Mas é só 100 quilos. Não dá pra nada. Aqui é 34 quilos, ó. Tá a 1000 graus, mas é só 30 quilos. E esse aqui está... 700 graus. Move pra cá também. É, não tem cau. Tem que atirar pra cá. Na verdade é melhor eu atirar material pra cá logo, né? Já tenho tudo pronto lá. Eu preciso de mais um pouco de... Minério. E aço. Como é que aconteceu aqui com meus dosouros? Não tá trazendo pra cá? Larva de dosouro. É aqui. O que aconteceu aqui? Ó, vira as costas um segundo. Ó, ficou um aqui ainda. Já nem lá sai. É mover pra lá, né? Estranho, hein? Essa roda tá de olho aqui pra ver o que aconteceu com isso aqui, tá? Porque... Não faz sentido. Ter ficado só um ovo aqui incubando. Não ter mais nenhum ovo aqui. Morreram de calor. Provavelmente. Temperatura. Foi isso. Tá, beleza. E os duplicantes continuam fazendo uma bagunça aqui. Porque eu não tirei essa porcaria do final aqui. Ai, meu Deus. Cada hora eu esqueço uma coisa importante. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Deixa eu já ajeitar isso aqui. Essa ponte não existe mais. Essa ponte... O que é essa ponte aqui? Ah, tá. Essa ponte fica. Que ela é de água poluída. Do removedor de dióxido de carbono. Tá, então ela tá no lugar errado. Não, não. Ela tá no lugar certo. Ela vem... Não, essa ponte fica. Tá certo. Ela conecta com essa aqui. Isso aí. Agora sim. Agora tá certo. Agora tá... Agora tá certo. Aí... Vai filtrar a água. Isso. Eles se bijaram demais da toa. Ah, tem que ligar as bombas de volta do oxigênio da... Meio esquecendo, né? Deixa eu mandar esse hidrogênio lá pra fora. Porque lá fora eu tenho um... Mas ele deve estar quebrado. Não, não tá não. Aí, ó. Já que tá sobrando hidrogênio, pô. Pronto. Opa! Quatro quilos. Olha o que eu falei pra vocês das armadilhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui e aqui, ó. E aí só falta a temperatura agora. Precisa tirar logo daqui esse gelo, que senão vai baixar demais a temperatura desse... Desse vapor. Aí, ó. Coisa linda, ó. Será que giram umas placas de condução térmica aqui de ferro? De baixo pra cima? Vinte e seis toneladas dá pra brincar, né? Assim, ó. Quem pegou o raciocínio aí? Ah, droga. Aqui não. Quanto eu tenho? Seis toneladas. Eu não sei se eu detonei o ferro. Cinco. Quatro. Três. Dá pra gastar? Então vamos gastar, pô. Como é que se eu gastar muito ferro aqui? Eu não vou ter ferro aqui em cima, né? Pra fazer água. Como é que tá a minha pressurização lá dentro? Dependendo de como tiver. É. Duas toneladas por bloco. Tá ruim, não. Vamos lá. Vamos mandar uns tiros pra cá de metal. Porque deu ruim aqui, ó. Ok. Aqui não tem problema. É neve. Só escavar. E aqui é aço. Tem que tirar o uso manual, né? Aço e tem fertilizante aqui, né? Tirar o fertilizante. Aí. Sub-10. Antes de liberar os tiros, vamos mudar essa escada de lugar. Não tô confiante. Os duplicantes vão passar aqui. Vão tomar cada tirambaço no coco. Vou até subir 10 aqui, ó. E aí depois eu tiro essa parte aqui. Essas escadas aqui estão perigosas. Tá perigoso o negócio aqui. Tiro aqui. Aí. Só construir rapidão. Essa galera adora tomar um tiro no coco, né? Pronto. Certo? Pronto. Agora vamos começar a dar uns tiros pra cá. Você tem que inverter esse sinal aqui, né? Aqui, ó. Certo. Tiro vai pra lá, pra lá. E aqui. Vai pra cá. Certinho. Ai. Sai daí, vé. Sai daí, vé. Fumou dois tiros no Kengo. E tá preso, né? E sem oxigênio. Ninguém vai construir a escada pra você, mano. Queria te falar, não. Mas você vai morrer aí. Se você mesmo não construir sua escada de rocha máfica. Você tá me ignorando, né? Você vai morrer. Eu vou ter que tirar o traje dele. Mano, o biobot que tá vindo construir isso aqui. Onde ele tá? E a rocha máfica do lado dele. Que brincadeira, né? Quem pegou agora? Biobot de novo. Não é possível. Tem que tirar o traje. Quem tá vindo construir isso aqui? Biobot também. Onde ele tá? Ah, esse tá aqui. Sai daí. Ainda bem que ele tem o pé ligeiro ali, ó. Ixi, já sumiu, né? Onde é que ele foi? Foi respirar dentro da... Muito bom. Inteligente. Só que agora ele tem que voltar pra casa. E isso porque ele tá machucado, né? Ele foi nessa velocidade toda machucado. Ferimentos severos. Deixa eu mandar ele direto pra dentro de casa. Ó, não tem problema. Vem pra cá. Tá, já comecei a enviar metal pra cá. Eu não fiz farol, né? Mas aqui, ó, o aço chegando já. Show de bola. E... E como é que tá a minha produção de aço aqui? 19 toneladas? O que que tá faltando? Ah, muito bom. Faltou o forno. Parabéns. Aqui. Tira esse material daqui. E põe aqui pra fazer carbono refinado. Mano, eu não vou... Vou só colocar aqui. 99. Porque eu tenho que trocar esse bloquinho aqui, ó. Esqueci do carbono refinado. Uma hora tinha que acabar, né? Volto pra cá. Fazer logo a automação aqui. Automation. Bloquinho de pressão. Aqui. Cabinho de automação. Aqui. Certo? O carbono já vai cair já na reta aqui do autocoletor. Tira esse vidro daqui. E eu coloco agora infinito. Enquanto isso aqui estiver abaixo de 500 quilos. 1 tonelada. Pronto. Voltei a fazer aço aqui. Beleza. Tava parado esse tempo todo aqui. E aqui... Aí, o que acontece aqui, ó. As plaquinhas de condução. Tô conduzindo a temperatura lá pra cima. E já vamos colocar a próxima saída aqui, ó. Já chegou 4 toneladas aqui, já. E aí, a outra é aqui. E a outra é aqui. Certinho. Em cima do... É... Estrutura só. Isso. Essa escada aqui, tinha que mandar ela pra cá. Pra agilizar o processo. E essa outra saída aqui. Vamos lá. Aqui já tá quente. Já o vapor. Já tá produzindo energia. Já é aqui, pô. É... Fiz errado, né? Pera aí. Essas duas turbinas aqui, ó. Onde eu tirei essa ponte aqui? Pulei uma turbina. Completamente maluco. Aí, essas duas aqui. Vem pra cá. Na verdade, não pode fazer isso, né? Já prendeu já. Aí, agora tá certo. Então, ponte aqui. Mas essa musiquinha dos duplicantes é muito chata. E esse aqui pinga lá embaixo. Acelera aqui. É que aqui o vapor já tá frio, ó. Mas aqui ele já tá quentinho. Já, ó. Só que nós temos um problema aqui. É... Aqui no final, vou colocar uma bomba. Por enquanto, ela vai resolver um problema, meu. Tá certo esse cano aqui? Tá certo, pô. Não tem problema não. Vai levar lá pra dentro. Essa água também. Desconecta aqui. Desconecta aqui. Até produziu um pouco, ó. Só que parou. Falta de materiais. Acontece. Uma ponte aqui. E energia, né? Acho que já tá bom, já, de aço. Mas tudo bem. Ele já tinha até parado, né? Tira o uso manual aqui. Tira aqui. E tira aqui. Bom, 66 kg de hidrogênio. Oxigênio da base. Subindo de volta. 500 gramas. Olha lá. Tá saindo aqui. Vai sair ali. Soindo lá em cima. Lá em cima já pressurizou. Olha lá. 1 kg já, ó. Aqui no canto 2. Ufa. E agora eu posso até voltar a colocar esses cabra aqui. Aqui. Desmonta. 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 O... O filtro eu deixo, né? Restaurei o status quo. Mano, deu trabalho, viu? Resolvei isso aqui. Meu amigo, deu um baita trabalho. Estão molhando o pé aqui, ó. Mas o estresse tá zerado. Secar tudo aqui que tem pra secar. Ó, tinha água aqui em cima. Dá nem pra ver, ó. Certo? As águas poluídas vão ser trazidas pra cá. Já tá marcado ali. E botar os cabra aqui pra trabalhar de novo. Porque esses aqui tão ligados na automação. 448 mil calorias. Secar essas águas aqui. Porque... Já, já vai ficar no vácuo aqui, ó. Já tá em 2 mil microgramas já. Temperatura tá boa aqui do vapor. Só que essa água aqui eu não posso deixar chegar aqui, né? Esse petróleo aqui. Eu não posso deixar chegar aqui, pô. Acabou? Aí, é só a água que tem que vir pra cá. Tá frio ainda aqui? Olha a termodinâmica aí como funciona. A sua mais pura forma. Falta analisar esses vulcões, né? O que é que pode fazer? O Frank tem interesse, não tem? Cadê ele? Ah, garoto. Interesse. Esquisa de campo. Pronto. Aí, você vai fazer com que acabe a água aqui. Aí, eu vou lá e coloco... Mais duas placas de condição térmica. Só até eu fazer o meu resfriador aquático. É pouco, ó. Tá vendo? Pouco vapor, ó. 1 quilo. 2 quilos. Calma. Tem que aumentar isso aqui. Pior que aqui eles não têm distância pra eu colocar um... Um autocoletor só. Tá vendo, ó. Nunca dá distância. Então, é um pra cada mesmo. Colocar sempre do lado esquerdo. O mais distante possível. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E... Esse aqui eu não quero colocar lá em cima. Deixa eu desconstruir esse aqui. Deixa eu começar a deletar esse oxigênio poluído. Droga. A turbina aqui inundou. A primeira. Mas tá bom. Por enquanto, ele não tá produzindo energia o suficiente. Esse último aqui eu vou ter que botar aqui, ó. Caramba. Não tem um lugar que ele consegue... Aqui ele consegue pegar. Mas aí tá muito perto do vulcão. Mas eu posso isolar um pouco essa temperatura. Colocando provavelmente um bloco... Adiabático aqui, ó. Acho que mesmo assim ele... Não, não pega. Não pega. Aqui não dá por... Porque aqui... A ideia é que saia... Entre por aqui. E saia lá na outra ponta. O material quente. Um alto coletor pra cada. Longe também, de preferência, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tem que jogar mais laço pra cá, hein? Não vai ter o suficiente, não. E agora vem os trilhos. Na verdade, aquela minha ideia de ter feito... De ter bloqueado o lado aqui... Não foi tão ruim, não. Porque eu não preciso de toda essa área de vapor aqui. O importante é que isso aqui funcionou. Isso aqui resolveu o meu problema. É que agora, né? Tô com um probleminha aqui que... Eu gastei todo o ferro, né? Mas foi por um bom motivo. Seis toneladas de ferro só eu tenho agora. Vai entrar por aqui. Não tem nem como. Aqui. Aqui. E se eu precisar de... Se eu fizer um... Transformadorzinho. Aí, aí dá reg, né? Transformadorzinho dá reg. De aço. Pode pôr aqui mesmo. Depois eu ponho mais um só pro resfriador aquático. Pra manter essas turbinas. Aí, beleza. Aqui eu já posso deletar... Esse oxigênio poluído. Na verdade, é só eu tirar o do meio, né? Tirar o do meio aqui. Faço dois blocos normais. Aqui não tem jeito, tá? A única maneira dela não ficar inundada é secando ela. Não tem o que fazer. Aí, ó. É a única forma. E aqui é a mesma coisa. Pra deletar esse gás aqui. O problema é que como a pressão tá baixa, não tá sendo suficiente ainda. Mas isso aqui é a tendência a esquentar. Esquentar muito, tá? A gente tá falando de quatro vulcões de ferro aqui. Tem um calor específico aqui. Não dá pra ignorar, não. Dois desse. Liga aqui. Aí agora sobra um pouquinho mais de... De chumbo pra trocar, né? Esse liga aqui. Esse liga aqui. Mesmo assim não vai dar. Opa. Esse liga aqui. E esse liga aqui. Pior que deu. Vou mandar mais uns tiros pra cá. Eu não vou mandar aço, não. Vou mandar ferro. Ah, não dá pra fazer os trilhos de ferro. Troca. Tem que ser aço, meu. Tem que ser aço. O aço vai salvar o late game. Tem como. Tem alguma coisa aqui que tá pesando. Ah, é o próprio carbono. Então tá bom. Tem que continuar mandando mais uns tiros pra lá. Isso aqui foi feito pra isso, né? Então, pau na máquina. Parou aqui por causa disso, né? É tiro. É tiro. Tome. Pronto. Resolvido. Chega muito rápido lá os tiros. Mandar umas 10 toneladas pra lá. E aí já... Acho que já resolve tudo. E a coisa põe no... Não perde, né? Você põe no foguete e traz de volta. Simples assim. Pega tudo aí. Isso aqui quebrou? Pô, passou da temperatura aqui? Tá de brincadeira? Quebrar aqui, opa. Impressão minha... É o vapor tá esfriando. Não é impressão, não. O vapor realmente está esfriando. E aí tá pingando aqui embaixo. Pra eu evitar isso... Pô, eu não queria passar aqui embaixo... Vamos tentar... O que a gente pode fazer aqui? O que eu consigo secar aqui embaixo? Isso aqui depois vira vapor sozinho. Ó, tá tão frio... Que até fez uma bolinha d'água aqui em cima. O que isso aqui vai carregar? Ferro. E os outros também. Entra por aqui... Sai ali... Tá, vamos ver se dá. A ideia é essa aqui, ó. Já foi já... Quase tudo já. Acabou o aço. E aqui por enquanto. Tá inacessível aqui. Caramba, deixa eu colocar mais uma plaquinha aqui. Porque esses dois estão ativos ainda, ó. Se eu forçar aqui, sai um vaporzinho ainda. E por que que tá diminuindo o vapor, Marcelo? Porque... Ele tá condensando. Ele tá condensando. Tome pacote de aço. 200 quilos cada pacote desse aqui. Deixa eu colocar a subidae aqui. Pra eles entregar logo os pacotes aqui. Com aquela metralhadora de rádio raio que eu tenho lá, né? Porque não é uma metralhadora, né? Vocês entenderam. A brincadeira. A turbina é tudo fria. Aí, coisa linda. Ó, o vulcão vai entrar em erupção de novo. Isso aqui vai virar vapor. Tá aqui. Esse aqui também. Aí, ó o vapor subindo, ó. Aumentar essa pressão aí, pô. Eu mandei eles secarem aqui embaixo. Vou ver se eu consigo tirar essa água daqui. O ideal era deixar porque ela iria virar vapor. É que eu quero tirar porque ela tá fria. 12 graus, ó. Ah, deixa aí, vai. Só limpa mesmo. Tem que limpar. Só carrega. Opa, agora tem mais aço. 3 toneladas. A princípio vai até aqui. Por enquanto. Porque eu vou colocar o resfriador aquático ainda. E aí ele vai fazer aí uma brincadeira. Que é... Resfriar? O limite aqui é 125, né? Temperatura. Pra levar embora. Eu vou tentar começar a deletar já o... Desse lado aqui, ó. Eu acho que não dá. Porque ele vai forçar pra baixo. Tem ainda lugares onde ele consegue sair. Vamos ver se vai dar certo. Ó, o vapor subiu de novo a pressão. Vamos ver como é que tá visualmente esse cabra aqui. Quase dominado, hein? Chegamos aqui. Era tudo mato. Aqui eu acho que eu já posso abrir de volta. Aqui eu acho que já tá garantido. Capacitado. Eita. Ah, não. Não, 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 não. Eles estão... Não, não, não. Eles estão tomando tiro passando aqui, mano. Desmonta. 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 Meu Deus do céu. Eles tomam tiro por dentro do negócio. Só que aqui é prioridade 10. Como é que ele tá de oxigênio? Eu não consigo nem ver. Aí, beleza. Salvou ele? Ué, anda. Não acredito. Bugou, bugou. Ah, salvaram ele. Ufa. Leva embora, mano. Leva embora esse cidadão daqui. Caramba, eu sei que ele tinha... Na verdade, ele bugou, né? Tô seguindo, tô seguindo. Tá salvo. Tá salvo, tá salvo. Só que eu tenho que tirar o traje dele. Rapaz, que perigo, hein? Depois dessa... Eu vou até descer isso aqui, mais um bloco. Desmonta aqui. Esse aqui pode ficar, né? Porque aí eu vou... Vira pra cá e depois eu coloco um pra baixo. Assim. Aí, beleza. Olha aí. Quem diria? Quase lá, hein? Aqui tá super aquecendo esse filha da mãe. Já já vou resolver isso. Tô quase terminando a limpeza, ó. Quase tudo. Essa porta aqui, mano. Desmonta isso aqui. Desmonta isso aqui também. Tá bom de aço já, né? Eu acho. Tá nada. Três toneladas só, pô. Ainda tem que engatar tudo isso aqui. Na verdade, era pra cima, né? Era pra cima isso aqui. Ah, não. Ele tem que chegar por aqui. Todos tem que passar aqui em cima aqui, ó. Pra perder temperatura aqui. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. E mais um pouquinho aqui. Quase lá, hein? Ainda precisa do aço pro resfriador aquático. Produção de aço no asteroide principal. Aqui, ó. Desce aqui. Olha, não engana aqui, né? Eles são mil ou esse bicho ficou preso aqui? Lançamento. Pronto. Plug aqui. Aí, pronto. Resolvido. Ah, eles pulam sim. Não fica preso, não. Show de bola. É isso aí, galera. Aqui dentro tudo certo. Voltou. O status quo. De novo. Tudo ok. Voltou a produzir energia com hidrogênio. Hidrogênio aqui dentro. 71 quilos. Água devidamente pressurizada. Deu trabalho, mas... Uma hora as coisas se encaixam. Só faltou colocar a saidinha aqui, né? Só pra deixar esse aço... Esse ferro disponível aqui. Mas não é aqui, na verdade, né? Seria em outro lugar. Mas tá bom. Finalizando o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu. Agora sim. Falou. Música... Música... De quem era, de quem era